E eu quero uma coisa aqui, que eu lembrei aqui Que você falou lá no começo da entrevista Que eu não esqueço as coisas Você falou assim, ah, não sei o que lá Rouba lá antes, né Quem falou isso? Você falou, você Eu quero cortes Eu quero cortes As pessoas estão me lembrando aqui Que já já a gente tá acabando Não, não Eu não vou sair daqui É, aí eu queria que você explicasse Porque assim, hoje o Rominho tá namorando A Mari, inclusive Beijo, Mari Mas, na época que a gente gravou a série Que há de sair, né, dona Netflix Nada suspeito, um dia quem sabe Você falou, o Rominho tava solteiro Conta aí de quem Ah, é Como é que foi assim Chegar lá e tal E aí, fazer preparação A gente, né, conviver assim Porque o Rominho é um dos homens mais bonitos do Brasil Que samundo Que samundo Ah, não foi um Romulo Arantes assim, solto, do nada Não, Rominho, três meses Três meses de Rominho Tem um negócio real ali Conta Ele era meu irmão na série Gente, não Eu vou contar essa história que a Fernanda quer Eu nunca contei em lugar nenhum Seguinte, né Fui fazer essa série, né, tal Conheci o Fernando Fernando é muito amigo do Quando eu vi o Romulo Arantes Eu disse assim Deus é perfeito Porque assim Não, gente Bonito Não, gente Não, não Não Rominho Rominho E o Rominho Ele tem até um detalhe interessante Pra gente falar aqui, né Bem interessante Não, não é um detalhe, não É um baita detalhe É um baita, baita, baita detalhe Bota detalhe Mas você bota detalhe Você pode botar muito detalhe Sabe que Rominho Eu fiz malhação com o Rominho Foi o meu primeiro trabalho Primeiro trabalho dele Ele pegou todas as meninas do elenco A gente acredita Todas Não, é Todas, inclusive eu E a Giquei Então você Mas você sabe do baita detalhe? Chegou no baita detalhe? Eu prefiro não comentar Eu sou casada Mas podem falar aí Podem falar Tá Eu não vi Vocês viram? A gente não viu, amiga A gente viu assim Porque assim, gente Ele não usa Fala aí você, Giquei Me fala Vocês viram, gente? É porque o Rômulo não usa cueca, gente A verdade é essa Então uma hora ou outra Ah! Ah, uma hora ou outra Uma hora ou outra Ele tava ali sentado no chão E aí o chão Né? Não comportava Aí teve um momento Que a Giquei Ela Ela levemente Ela dava uma investida no Rominho Isso logo no começo Tá? Bem começo E aí ela chegava lá E ela fazia toda, né Langda Que assim Chegava do lado da mesa E é que eu nem sabia Do pequeno Do pequeno Do pequeno Do pequeno Do pequeno Do pequeno Do detalhe Eu tenho várias fotos Dos dois Ele abraçado com ela É Sempre muito atencioso Muito carinhoso Até que teve um dia Que ele chegou Até que teve um dia Que o Rominho chegou Tadinha Fala, Giquei É que eu não tô lembrada Direito da situação Eu sei que ele falou Alguma coisa E ele falou assim Ah não, né Do Giquei Na broderagem Cara O mundo dela caiu Ele falou assim Ela falou Você tá me chamando De brother? Tipo Meu mundo caiu E ela assim Fernanda Ele me chamou de brother Ele tá me colocando Na friend zone Não Eu falei assim Cara, ela ficou muito triste Não, eu lembro Como é o nome Daquele amigo do Neymar Qual? Gil Cebola? O Gil Zebola Eu falei assim Você tá me chamando De Gil Cebola? Você me colocou No lugar do Gil Cebola? É isso mesmo A gente é brother? Eu sou seu coisinho A gente é brother? Eu sou Eu Eu Me chamo Você tá me chamando De Gil Cebola? Só faltou ele fazer assim Nela Daí eu falei Não, foi isso Que ele fez Ele deu essa tapinha Ele deu Ele fez alguma coisa Assim que ele deu Uma tapinha Fez minha brother Eu fiz Quê? Orra Quê? Bom, gente Mas assim Isso foi tão grave Ela ficou tão mal Que o nome do grupo Que a gente tinha Mudou pra brotheragem Tudo era brotheragem O Rominho ficou sem graça Depois ele quis tentar Tipo Não, de quem? Não é isso Não, de quem não É que eu achei Eu disse Não, agora já é brotheragem É, foda-se E aí a gente ficou Melhores amigos E tudo mais Não, e é outra coisa Hoje eu agradeço Tá, Rominho Porque talvez É Não Talvez não Talvez não Talvez não É uma questão Até assim Física, né É uma questão De física, né Você tentar Sabe aquela Não é compatível Um quadrado E você tenta enfiar Uma bola E a bola é muito Muito, muito maior E não vai entrar Naquele quadrado Nunca Falando nisso Tamanho é documento? Com certeza, né Minha filha Mas dependendo Se o tamanho é muito Eu acho que o CPF Do Rominho Deve ter 149 números Entendeu? Eu acho que deve ter Se o tamanho é documento O CPF do Rominho Tá cheio de números Rominho, te amo Rominho A gente podia encerrar Já Infelizmente Não Eu já mostrei uma vez O quanto milhares de pessoas Deixam dinheiro Pelo meio do caminho Porque não são pagas Pra assistir vídeos Na internet Igual a mim Que eu tô fazendo aqui agora Há milhares de empresas No Brasil e no mundo Que pagam pessoas comuns Como eu e você Pra fazer isso daqui, ó Consumir conteúdos Dentro de plataformas E eu quero ensinar Definitivamente isso pra você Se você quer aprender Como fazer isso Clique no link Da descrição do vídeo Ou no comentário Fixado abaixo Que eu te mostro tudo E aproveita Que talvez essa seja A última vez Que eu estou aparecendo aqui